Música Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda! E antes do e-mail de hoje, quer saber a diferença entre gravação gratuita, que é esta que vai ao ar no Youtube, e gravação privada, que é compartilhada apenas e tão somente com você, de maneira exclusiva, você envia o seu relato, não vai ao ar, não tem fila de espera, clique aqui e assista ao vídeo explicativo com as diferenças entre uma e outra. E vamos então ao e-mail de hoje. E vamos então ao e-mail dela, que diz assim, Olá, André, meu nome é Tal, tenho tantos anos. Assisto a maior parte dos seus vídeos, e são eles que me ajudam emocionalmente. Muito obrigado, minha querida. Eu namoro há um ano e cinco meses. Meu primeiro namorado... Então, tem todo aquele drama de... Ele é o único cara que eu vou amar e blá blá blá. Eu não penso assim, porém vou contar minha história. Tá lá. Nossa, que... Né, meio que... Então... Ah, eu não penso assim. Então por que você citou que tem todo esse drama? Né? Eu não penso assim. Mas você citou... Tem todo aquele drama. Ele é o único cara que eu vou amar. Mas eu não penso assim, viu? Bom, então, não tem nem por que relatar, né? Tipo, não sei não. Às vezes a pessoa verbaliza, né? Não, eu não penso assim. Mas no fundo, no fundo, isso tá ali, sabe? Escondido. Ela não quer acreditar. Ela diz que não pensa assim. Mas as atitudes não mostram isso. Precisa tomar cuidado. Porque às vezes, senão, a gente fica aquela pessoa que fala uma coisa só porque a gente quer fazer discursinho bonito. Sabe? Então, eu falo uma coisa... Não, eu não penso assim. Só que quando, na verdade, tem toda uma estrutura, através das atitudes, dos gestos, de como a pessoa se porta, se posiciona diante dos fatos e da vida, você percebe que ela pensa assim e pensa até pior ainda do que aquilo que ela fala e que não pensa daquela forma. Nós namoramos à distância. Eu em Santo André e ele no interior. No começo, eu sempre fui esforçada. Trabalhava, fazia estágio e terminava o ensino médio. Perdi minha virgindade com ele. Foi aquele conto de fadas. Tá vendo? Como pensa? Você tá vendo? Não, eu nunca vou amar ninguém como eu amei ele. Eu não penso assim. Olha, foi um conto de fadas. Pensa sim. Porém, ele já me traía desde o começo. Eu desconfiava e, quando descobri, passei a desculpá-lo. No quinto mês de namoro, eu beijei outro cara por questão de autoestima mesmo, pois ele me dizia que ninguém iria me querer e etc. Ai, credo, que horror, né? Como tem gente que faz isso? Quer dizer, porque, gente, vamos quebrar com essas coisas. Quando alguém começa a dizer que ninguém vai nos querer, quer dizer, primeiro que a gente já deveria desconfiar. A gente deveria jogar assim pra pessoa, você é um cara inseguro, é isso? Você não confia no seu taco? Você é inseguro? Então, você acha que, na verdade, você tem que me reduzir, você tem que acabar querendo destruir-me na minha autoestima? É o que você quer, não é o que você vai conseguir. Porque ninguém vai destruir minha autoestima porque eu sei quem eu sou. E a minha autoestima não depende da maneira de como você me vê. Depende de como eu me enxergo. Por isso que é autoestima. É a maneira como eu me vejo. Então, não é você me destratando que a minha autoestima vai reduzir. Eu não vou permitir isso. Mas, é isso que você quer? Você está querendo reduzir minha autoestima por quê? Você quer reduzir minha autoestima porque você é inseguro? Então, meu querido, lide com a sua insegurança. Porque também eu não vou permitir que você fique falando essas coisas pra mim. Então, maneira lá, veja bem como você fala. Porque eu não permito ser tratado de qualquer forma. Gente, a gente tem postura e coloca a pessoa no lugar dela. Com inteligência, com classe. A gente coloca a pessoa no lugar dela e faz a pessoa pensar Eita! Nossa! Fui desmascarado. Porque a pior coisa é isso. A pessoa começa a agir dessa forma, além da gente permitir, o que eu acho já absurdo, né? Por mais que a pessoa não tenha os critérios pra identificar tudo isso, mas eu já acho absurdo, ainda que a pessoa não tenha esses critérios de identificar, ter essa capacidade de identificar esses tipos de comportamento, Saber detectar esses padrões, né? Claro, nem todo mundo tem o conhecimento necessário pra detectar essas coisas, óbvio. Mas, ainda que a pessoa não tenha esse conhecimento, eu já acho absurdo deixar ser tratado dessa forma. Porque aí, você deixar que alguém te distrate, não tem nada a ver com ter conhecimentos sobre o comportamento humano. Tem a ver com a posição com que eu me respeito, né? A postura que eu devo ter para comigo mesmo. Então, eu não vou permitir que uma pessoa me distrate, me desconsidere, queira pisar em mim. Afinal de contas, somos tratados da maneira como permitimos que nos tratem. Então, eu não vou permitir que a pessoa me coloque lá embaixo. Contei pra ele, enfim, você contou pra ele que você beijou o cara por uma questão de autoestima, porque, na verdade, ele falava que ninguém ia te querer. Ok. Aí, ele terminou comigo. Ele ficou com várias garotas e resolvemos voltar. Depois de um tempo que descobri novas traições, eu tentei ficar com outro menino por questões sexuais mesmo. Não consegui porque, na minha cabeça, se eu estou namorando, isso é errado. Me senti péssima e acabou que não houve nada e me sinto uma piranha até hoje por isso. Contei a ele novamente e ele terminou comigo. E, algumas semanas depois, voltamos. Afinal, é sempre a mesma história. Ele é extremamente ciumento. Eu, já nem tanto. Olha lá. Ele é extremamente ciumento. Aqui bate, portanto, aqui já encaixa com toda a teoria que eu desenvolvi anteriormente, a hora que eu falei. Escuta, por que a pessoa quer me reduzir? Por que a pessoa diz que ninguém vai me querer? Por quê? Porque você é inseguro, meu bem. Não é? Você é inseguro e aí você quer me reduzir. Como se, então, me reduzindo, eu fosse obrigado a ficar ao seu lado, tendo em vista que ninguém vai me querer. Então, eu tenho que ser grato, ó, obrigado a você, porque você me quer, tendo em vista que ninguém vai me querer. Então, você quer introjetar isso em mim? Você quer que eu acredite nisso? Porque, na verdade, você é um tremendo de um cara inseguro. A insegurança, por sua vez, vai trazer o quê? Os ciúmes em exagero. Eu perdoei as traições, porque acho que todos merecemos uma segunda chance. Mas aí que tá. Minha querida, segunda chance. Agora, segunda chance, quando você diz, todos merecemos uma segunda chance. Quando nós dizemos que a pessoa merece uma segunda chance, significa que ela pisou na bola uma vez, e aí a gente dá uma outra chance para ela. A partir de um deslize. Ok? Por isso que eu dei uma segunda chance. Eu já tinha dado uma primeira chance de nos conhecermos. Ela pisou na bola, eu dei uma segunda chance para ela. Porque eu acredito que as pessoas mereçam uma segunda chance. Ok. Porém, você tá dizendo que ele cometia traições. Então, aí é segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Errar é humano. Persistir no erro é burrice. Ele sabe que eu sempre desculpo. Então, ele continua e mente muito. Por quê? Porque nós somos tratados da maneira como nós permitimos sermos tratados. Então, ele sabe que você tá na mão dele. Você fica querendo que ele mude, quando na verdade é você que deveria mudar. É você que deveria ter uma nova postura diante dele. Dá em cima de outras meninas. É extremamente grosso comigo. Já terminamos diversas vezes. Só que sem perceber eu parei de trabalhar, de estudar. Ah, sem perceber. Sem perceber. Como que alguém para de trabalhar sem perceber. Já pensou? Eu fico imaginando eu, né? Ah, sem perceber eu parei de trabalhar. Parei de dar aula. Parei de ir pra rádio. Parei de escrever livro. Parei de gravar pro YouTube. No canal Ponto de Vista. No canal Café de Esperança. Parei. Parei de trabalhar, gente. Mas nem percebi. Nem dei conta. Que estranho, né? Olha. Parei de preparar minhas aulas. Entende? Parei de ler meus livros. Parei. Parei. Nem dei conta. Quando eu percebi, já tinha parado de trabalhar. Tinha parado de estudar. Tinha parado de fazer minhas coisas. Gastei todo o salário que recebia com viagens para ver ele. Com presentes. Fazia cartas. Ele nunca sequer me deu um simples bilhete. Ou um parabéns de aniversário. Pois é. Reciprocidade. Não é? Quando a gente percebe que não há reciprocidade. Então, somos nós que mudamos. Então, aí a gente acaba. A gente reduz também o nosso nível. Entende? Reduz o nível não é descer. Né? Ai, vou baixar o nível. Vou me nivelar por baixo. É. Eu estou dando presentes. Eu estou me dedicando. Estou indo lá para ver ele. Por que ele não pode vir me ver? É isso que eu estou falando. Descer no mesmo nível é estar na mesma sintonia da pessoa. Nesse sentido. Tem que haver reciprocidade. Não é verdade? Então, eu dei presentes. Não recebo nada. Não recebo carinho. Ele é grosso comigo. Bom. Então, chega. Eu também agora paro, né? Para eu poder avaliar melhor. Então, eu tenho que parar de ofertar da maneira como eu estava ofertando. Opa. Não está dando certo. Então, está vendo? Sou eu que mudo. Ao invés de esperar que ele, então, se transforme em um príncipe encantado. E que vai dar tudo aquilo que eu espero que ele dê, é eu que tenho que começar a parar de dar. Parar de ofertar, né? Vamos mudar o verbo, porque... Ele me convence quando estamos juntos que me ama. Eu me apeguei demais a ele. Tenho muitos problemas emocionais. Um deles é por eu ser adotada. E ele me ajuda muito com isso. Mas, em questão de relacionamento, eu sempre volto atrás. Sei que ele é uma pessoa triste, vazia. Tem um filho e mal liga para ele. Não terminou o ensino médio. Não pensa em estudar. Todos os meus amigos já não têm paciência de me ouvir. Muito menos os meus pais. A família dele gosta muito de mim, porque dizem que eu mudei ele, pois ele usava droga, não fazia absolutamente nada e comigo ele está feliz. Bom, minha querida, quem que não vai estar feliz só recebendo todas essas mordomias e recebendo tudo isso, né? Até... até eu, né? Qualquer bobo gostaria de ficar só recebendo. Eu te trato com toda a desconsideração, com toda a grosseria do mundo. Continuo as minhas traições. Continuo fazendo. Sei que você está arrastando um caminhão por mim. Quer dizer, então, eu continuo tendo a minha vidinha de solteiro, na boa, na maior. Porque sei que você vai estar aí porque você come um caminhão de m***a. Por mim. Então, ué, aí é que tá. Ah, a família dele gosta muito que eu esteja ao lado dele. Pois é, uma coisa é a família, outra coisa... Por quê? Porque a família percebe que você é uma pessoa bacana. Agora, ele, por sua vez, está valorizando a pessoa bacana que você é, tá? Então, cuidado, porque às vezes a gente acha que nós somos os responsáveis para tirar a pessoa. Nossa, ele usava droga, ele não terminou o ensino médio, né? Então, sou eu que, né? Eu vou fazer o papel de mãe, de salvadora. Coisa que a família dele não conseguiu fazer, eu vou fazer. Coisa que... não é nem a família, né? Coisa que ele não fez por ele. A família, por sua vez, ficou ali do lado, quis auxiliar, quis ser apoio, ele também não teve nem... Ele não fez por si mesmo, a família não conseguiu fazer e agora, então, eu assumo essa responsabilidade. Porque a família disse que eu sou muito importante, que ele já... não é? Ele está tão feliz por mim. Aí a gente assume e um peso, uma carga... Olha, uma coisa é, como diz Pitágoras, ajuda teu semelhante a levantar a carga, mas não a carregues. Eu posso ajudar a pessoa a levantar a carga, mas eu não devo carregar o que é do outro. Então, vamos assumir uma coisa que não é nossa. Mas eu gostaria muito de saber, esse sentimento que tenho é normal? O que, minha querida? Que sentimento? Sentimento... qual é o sentimento? Esse sentimento de DP. Porque, para mim, você está comendo na palma da mão dele. Isso, para mim, não é normal. Isso não é um sentimento bom. Nunca foi. Tá? Quando a gente come na palma da mão de uma outra pessoa, ou seja, ainda que a pessoa esteja fazendo N coisas que nos desconsiderem, no seu caso aqui, por exemplo, grosso com você, não é? Fala que ninguém vai te querer. Ou seja, quando ele está dizendo que ninguém vai te querer, é como se ele estivesse dizendo, meu, você é uma pessoa intragável, você é feia, você é insuportável. Claro, não é? Ele está dizendo tudo isso porque, no fundo, no fundo, ele é um cara inseguro. Um cara inseguro que cobra você de ciúmes, mas cobra você porque, nesse caso de ciúmes, ele cobra por quê? Porque ele projeta em você as coisas que ele faz, tendo em vista que ele trai você ator de direito. Então, esse sentimento que eu tenho por ele é normal? Bom, é normal? Não. Então, respondendo direto e reto a sua pergunta, não, não é normal. Pelo contrário, é um sentimento destrutivo. Amor que é amor, ele nos edifica e não nos diminui. O amor acrescenta na nossa vida e não nos subtrai. Então, o amor tem que fazer com que a gente esteja em paz com a gente mesmo. E não em desequilíbrio, em desordem. Claro, não é normal haver um ou outro conflito nos relacionamentos. Normal. Uma coisa é um ou outro conflito, até porque são pessoas com características distintas. Outra coisa é quando aquela relação está fazendo com que a gente perca a nossa essência e a gente está se perdendo de quem nós somos. A gente está perdendo as nossas raízes. E a gente está considerando que a gente, na verdade, é um parasita que fica conectado na outra pessoa. Eu não existo sem você. Está vendo como, na verdade, esse pensamento aqui, né, ele é o único cara que eu vou amar. Eu não penso assim. Pensa assim. Então, agora, ao final do e-mail, a gente pode chegar a essa conclusão. Você pensa sim. Você só está falando que você não pensa assim porque você está querendo fazer um discursinho bonito. Mas as suas atitudes mostram que você pensa sim. Você pensa que você nunca vai achar ninguém como ele. Por isso que você se sujeita a permanecer ao lado de uma pessoa que te trata dessa forma. Gente, aí entra a frase de Sócrates. Conhece-te a ti mesmo. Não tenhamos medo de nos conhecermos. A gente fica falando uma coisa, né, eu não penso assim, né, não pensa assim. Se você tivesse feito esse mergulho dentro de você, você chegaria à conclusão que você pensa desse jeito sim. Conhece-te a ti mesmo. Eu não estou feliz, mas as vezes que terminamos, eu me senti muito pior sem ele. Ou seja, aquela frase horrorosa. E aí termina o e-mail. Aquela frase horrorosa e aquele pensamento horroroso, né, ruim com ele, pior sem ele. Ou seja, meu Deus do céu, se está ruim com ele, ah, mas é pior sem ele. Ou seja, eu não consigo sentir bem-estar com a minha própria companhia, está ruim com ele. Então eu prefiro ficar numa situação ruim com ele. Porque ficar sem ele, eu vou me sentir muito pior. Então quer dizer, porque sem ele eu vou estar na minha própria companhia. Então eu sou o meu pior. Entende? Eu não consigo estar bem comigo mesmo. Por isso que você acha que você nunca vai amar ninguém como você ama ele. Então, na verdade, você pensa daquele jeito sim que você falou que não pensa. Por isso que você se anula diante dele. Por isso que você aceita tudo o que ele faz. Porque você se anulou diante dele. E você, então, agora se transformou num capacho. Onde ele pisa. Porque o que importa é que ele esteja ao seu lado. Não importa que ele esteja pisando em você. E isso é péssimo. Gente, dê um like no vídeo. Isso ajuda bastante o canal. Então não esquece de dar um like. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Me acompanhe nas redes sociais. Instagram, Facebook. Fico aguardando você lá. Muito obrigado. Beijo no coração. E, é claro, um forte abraço. E, é claro, um forte abraço.